A Força da Aceleração morreu, escafedeu-se, bateu as botas, foi dessa pra melhor Comenta aqui embaixo outras palavras que querem dizer morte também Mas enfim cara, além disso, que episódio fantástico gente Porque é assim, além de várias coisas novas que a gente teve, que foi a morte da Força da Aceleração Os novos poderes do Wally West, a volta dele e tudo mais A gente teve muitas coisas também do passado da série, faz tempo que a gente não via E que estávamos sentindo falta né Que é o Barry como cientista forense, ele voltando a trabalhar no laboratório dele Flash reverso aí, tocando terror né, ô coisa boa Enfim cara, pra mim junto com o episódio 7 dessa mesma temporada Foram os melhores episódios da sexta temporada e um dos melhores da série também Vimos também o porquê que o raio do Barry ficou azul naquele momento né Vamos falar sobre o que isso pode significar também Então sem mais delongas, vamos ao vídeo Olá Heromaníacos, tudo bom com vocês? Lu e Celari que fala, e por onde vocês querem começar? Ah, vamos seguir lendo o episódio né, vamos começar pelo começo mesmo A gente vê ali um helicóptero né, com uma russa voando ali e tudo mais E aí do nada esse helicóptero começa a envelhecer E aí o time Flash tá lá monitorando isso e eles falam, suave o Barry tá chegando lá Só que aí aparece o Barry comendo atrás e fala, que é, eu tô chegando aonde? Quem tava chegando lá na verdade era o Wally West, o Kid Flash Que voltou e voltou com os truques Eu achei muito louco aquele truque dele no helicóptero assim Que ele começa a sair vários eles dele mesmo ali né Deve ser algo parecido com a miragem da velocidade Só que é com toque né, tipo, não é só imagem Toque também porque ele tava desmontando todo o helicóptero lá pra não cair e explodir né Mas legal mesmo aquele truque que ele faz ali a flor né, flor de lótus com o raio Aquilo é legal Eu achei interessante também que ele até explica o significado da flor de lótus né Que é pureza e renúncia Eu achei legal ele falar pureza porque nos quadrinhos Foi revelado que o Wally West é mais rápido que o Barry Allen Justamente porque ele tem uma conexão mais pura com a força de aceleração Então é muito interessante ele usar essa palavra, pureza né E justamente também por ele ter percebido o problema que tinha com a Speed Force né Enquanto o Barry tava negligenciando O Barry tava lá com dor, tava saindo raio Foi muito engraçado naquela cena que ele tava arrumando os negócios lá E eu tava lá, um piripaque e cai no chão Enfim, tava vendo tudo isso e ele não tava percebendo que tinha algo de errado Ele disse, não, tá de boa, logo isso aí passa Não é possível, a força de aceleração é uma força da natureza É tipo a gravidade, a luz A gravidade, a luz não morre assim né Não precisa se a luz morrer e ficar tudo escuro Então se a força de aceleração morrer logo Tudo que existe tinha que ficar parado Né, porque ela é a força Mas aí o Wally conta né, que não voltou apenas pra ver a família Que tem alguma coisa errada com a força de aceleração E ele pergunta pro Barry Ô, você fez alguma coisa aí nos últimos meses e tal E aí o Barry Põe, ô Não, imagina O que eu poderia ter feito Ele não contou pro Wally né Mas só que não precisava né A Iris malvada, que é na verdade a Eva lá De a dimensão espelhada, que tá enganando a Iris lá dentro também Já faz aí uns bons meses né Contou pro Wally toda aquela situação do Bloodwar E aí o Wally ficou com raiva Falou, como a Silber Você não me contou Você me contou que você mexeu com a Speed Force e tudo mais E aí o Wally mostra uma outra habilidade dele A terceira nesse episódio Que é projetar a consciência deles Até a força de aceleração E lá o Barry vê ela na forma da mãe dele Da Nora né Deitada na cama do antigo Warthwaite Quando era da criança Ela realmente tava morrendo E aí lá dentro tem alguns raios verdes né Que é uma cor de raios que nunca tinha sido mostrada na força de aceleração né Geralmente era lá o roxo O amarelo O laranja que é do Barry né O vermelho que é o da força de aceleração negativa E ela conta que tá morrendo E aí o Barry e o Wally já saem de lá E voltam lá pra dimensão física né Dentro do laboratório do Barry E os dois discutem né E o Wally conta ali algumas coisas interessantes né Que com as novas habilidades dele Ele conseguiu ver o futuro dos velocistas né Séculos e séculos pra frente Ele viu os filhos dele correndo com os filhos dos filhos dele né Que no caso são os netos dele Conta que viu a Nora também E que eles vão lhe dar o manto E o Barry matando a Speed Force agora Ele acaba com tudo isso basicamente Porque ele não vai ter força de aceleração no futuro E aí o Wally fica bravo Fala não O Barry destrói a Speed Force O Barry malvado e tudo mais Ele vai lá discutir com o Joe E o Joe põe ó Não, o Joe é o melhor personagem da série Entendeu? Eu repito isso E afirmo e vou falar pra sempre E enquanto isso tem algumas outras coisas acontecendo né A Metal Man que tentou matar a russa lá no helicóptero Voltou e matou ela Porque ela tem o poder de controlar o tempo né De fazer o tempo parar De fazer o tempo passar mais pra determinada pessoa Enfim Esses são os mesmos poderes do Metal Man o Turtle Que apareceu na segunda temporada né Que foi mais um cara que usou mandola pra tentar matar o Flash E lembra até que o Harry Wells matou ele Tentando tirar uma amostra pra poder estudar os poderes dele Pra tentar vencer o Zoom E aí essa aí é a Turtle 2.0 E teve uma coisa cara Que me deixou assim Eu fiquei meio bravo em ver de verdade A gente viu o Sisko voltando nesse episódio né E o Sisko mano Ele não é mais o mesmo Sisko raiz entendeu Porque ele falou Ah essa daqui é a Turtle 2.0 E o Barry falou Nossa mas você não quer inovar não Vai pôr Turtle 2.0 mesmo E ele todo chatão falou É Turtle 2.0 Menos é mais Mano o Sisko adorava criar nome pra metalmano véi Que que tá acontecendo com o Sisko tio Não chatíssimo Chatíssimo Mas continuando aqui Nessa cena vimos uma das raras ocasiões Em que Barry Allen está trabalhando né Exercendo o seu cargo público Pago com o imposto do contribuinte Não faz quanto tempo que você não vê o Barry trabalhando duas vezes Em um episódio só É pra aplaudir de pé entendeu E depois de toda aquela discussão que ele teve com o Wally lá E aí o Wally disse que não ia mais levar ele pra servir de força Porque o Wally muito esperto Sabia um truque que o Barry não sabia Que se o Barry quisesse Ia ter que buscar outro professor Pra levar ele lá Porque o Wally é o máximo né E aí o Barry foi lá em dois minutos Resolveu criar um protocolo lá com a Gideon Aí colocou aquele aprimorador de Tyknos né Justamente porque ele tava com problemas Então a velocidade tava acabando As pessoas estavam morrendo Então ele precisava dar aquele boost né E do aprimorador de Tyknos Foi que saíram os raios azuis Que nós vimos na promo do episódio passado E aí o Barry voltou pra conversar com a Speed Force né E aí ela explicou que tá ruim daquele jeito Porque alguns meses atrás Uma energia muito intensa invadiu ela E contaminou E aí ela ficou doente e tá morrendo E o Barry deduz por conta própria Que foi a energia que o espectro liberou Durante a crise né Que deu aquele boost de velocidade nele E a energia do espectro contaminou a Speed Force E fez ela morrer E ele deduz isso também pela cor verde Dos raios que tão lá e tudo mais Só que se você reparar Em nenhum momento A força de aceleração falou Que foi o espectro que matou ela Ela também não sabia de onde tinha vindo a energia Entendeu E aí o Barry falou Que durante a crise veio o espectro e tudo mais E ela falou não Tudo bem Você fez o certo Barry Entendeu My beautiful boy É muito triste cara Eles colocam o tamanho dele Pra ser a Speed Force Entendeu Porque Ah cara Ela morreu de novo Foi emocionante Ela falou que tudo bem Que mesmo matando a Speed Force O Barry fez o certo Porque ele salvou as infinitas terras né E ela disse que a melhor escolha que fez Foi do raio ter atingido ele Olha só Só que sempre eu vou pensar Que a força de aceleração morrendo Todos os velocistas do multiverso Perderam a velocidade Inclusive O Flash dos filmes lá Do Ezra Miller O Bart Allen Da Dismalville O Flash Ah no Flash da Terra 90 já morreu Mas enfim O Jay Garrick Inclusive tem alguns rumores Que nos próximos episódios O Jay Garrick vai voltar E vai ajudar a resolver isso aí Entendeu A gente viu até no final do episódio Que o Barry tem uma ideia Pra poder recuperar os poderes dele Que antes da gente falar sobre ela E sobre as outras coisas Que aconteceram nesse episódio Já deixa o like Aqui nesse vídeo Pra você receber os próximos do canal E se você ainda não é um hero maníaco Se inscreve aqui embaixo Pra você não perder mais nenhum vídeo Estamos rumo aos 400 mil inscritos aí Se inscreve E manda pra todo mundo Pra gente chegar Beleza Enfim cara Continuando aqui Como eu falei pra você A Speed Force nunca disse Que a energia contaminou ela É realmente a do espectro Certo E eu tenho a teoria De que não foi Culpa do Oliver Entendeu Porque eu vou proteger o Oliver aqui Lembra no episódio 2 Da sexta temporada Que o Barry foi Visitar o Jay Garrick Lá no laboratório dele E aí o Barry Viu um pote Com raios verdes ali Ele tentou mexer E é Johnny Williams Que é a esposa do Jay Garrick Que falou Não mexe aí E tudo mais Você tá vendo aí na tela né Aquilo foi antes da crise E já tinha Raios verdes Olha só Acredito eu Que o que matou A força de aceleração Não foi o espectro E sim Os experimentos Que a Black Hole A organização Que tá criando O novo Godspeed Fez com a força de aceleração Ou até coisas Que o próprio Flash Reverso Possa ter feito Entendeu Mas veio de antes da crise Porque o Jay Garrick Já estava estudando aquilo E aquilo foi bem antes Do espectro liberar a energia Entendeu E outra que ali Ele só liberou A conexão que o próprio Barry tinha Com a Speed Force Entendeu A conexão máxima Ele não soltou mais energia A energia do espectro Foi usada pra recriar O multiverso Entendeu Então assim como o Barry Errou na primeira dedução dele Achando que foi O que aconteceu com o Bloodwork E depois ele chegou Que não foi O que aconteceu na crise Ele vai descobrir Que também não foi Quando ele souber Que a Black Hole Está mexendo com a Speed Force Também Entendeu Mais pra frente Era pro final da temporada Comenta aqui embaixo O que você acha sobre isso E agora vamos falar Do melhor coisa Que aconteceu na episódio Vamos falar a verdade Que foi a luta Do Flash Reverso Com o Sisko E mano O Tom Cavanaugh É muito bom Porque eu acho incrível Como o Tom Cavanaugh Consegue incorporar O personagem Sem precisar nem De caracterização Porque quando o Sisko Abriu a porta lá Que a gente viu A cara dele Pela primeira vez Tipo Eu já sabia Que era o Flash Reverso Comenta aqui embaixo Se você também sentiu isso Eu já sabia Que era o Tom Cavanaugh Até porque Antes teve aquela cena Dos olhinhos vermelhos Chegando e entrando No corpo dele E aí teve os dois Saindo na porrada Mesmo o Sisko Agora com mais vantagem Porque quando ele é rápido Não tem graça Mas mesmo assim Ele ia matar o Sisko Se você acessou Não chega Foi muito engraçado A cena dele Tentando matar o Sisko E a boa parada É tipo eu Se tentar matar alguém Mas não vai funcionar E tem outra coisa Que estávamos sentindo falta Também na série Que é A prisão de Meta-Humanos Lá que fazia tempo Que não aparecia E aí o Tom Fala hi Flash E aí o Barry Sem surpresa E entusiasmo nenhum Tá Bom Elflawn diz que Veio por ele Que vai matar ele E todos os que ele ama E tudo mais E até zero surpresa Até que ele diz Que sabe Que a força de aceleração Morreu E que veio pelo Barry Porque agora ele está Fraco Sem poderes E que ele vai sair de lá E vai conseguir Concretizar os planos dele E aí o Sisko descobre também E aí o Barry Tem que contar pra todo mundo E tudo mais E no final Barry revela A ideia dele De criar uma força De aceleração Artificial Porque agora Tá todo mundo Sem velocidade Tá ele O Wally Todo mundo Todo mundo que existe E que é velocista Tá sem velocidade E falando em Wally Também ele percebeu Da iris falsa Ele avisou pro Joe Antes de ir embora E no final Aquela iris Usou a arma de espelho Pra mandar a Camilla Que é a namorada do Sisko Pra dimensão espelhada E lembra quem foi mandado Pra dimensão espelhada Com aquela arma também? Exatamente A daga do Cicada Que pode ser usada Para deter metalmanos Então pode ser que eles achem ela Enfim Também quem liga pro Cicada É uma merda É isso gente Temos aí O Barry sem poderes Agora Flash reverso de volta Com o plano montado Que a gente vai ver mais No próximo episódio No episódio 15 Os raios azuis Os raios azuis Que deixaram a gente Tão ansiosos Foram por causa Realmente da morte Da força e aceleração E vamos ver se a gente Vai voltar a ver isso na série Porque agora Como o Barry está sem Speed Force Ele vai começar a usar O Velocidade 10 Que é o soro da velocidade E a gente sabe Que o soro É o que faz As células ficarem ruins E o raios ficarem azul E consequentemente O Velocista morrer Temos aqui de Flash De volta também Que eu vou falar pra você Eu acho que É a versão do Wally Na série Que eu mais gostei De verdade Entendeu? Inteligente Maduro Sensato Depois de conversar com o Joe Ele entendeu O Barry foi lá Falar Eu sei que você Tá triste E tudo mais Teve aquela cena legal Também dos dois correndo E os dois vibrando E passando Pelo prédio Que foi a resposta A cena da terceira temporada Quando eles apostaram a corrida E o Barry vibrou E o Wally não conseguiu Então é muito bom Ver se tornar um personagem legal Que eu fiquei com vontade De ver de novo na série Que como eu vou repetir aqui Na terceira temporada Ele era muito chato E é isso Fica ligado aqui no canal Que vai sair O vídeo sobre a promo Do episódio 15 Com bastante teorias Sobre o Flash Reverso Que esse episódio Vai se chamar O Exorcismo De Nash Wells E aí vamos ver o Barry Cara a cara com ele Com velocidade Com traje E o Barry sem velocidade O que pode fazer Com que ele apanhe de novo Então é isso Fica ligado aqui no canal Muito obrigado Por ter assistido até aqui Um beijo E até a próxima